Yeah Step by step Jemmy on the beat boy Boise Love Together Forever Let's get it Mombamo no escuro Tamo a vida preto To com Boise Love Assinou contrato, noi fazemo draft Tipo italiano Tipo italiano Novo ano já traquei nessa shit To a espera do meu sky Pra borrar por fora Muita adrenalina pra mais velhos nesse game Mama diz filho tenha calma Com a xerreira foda eles sabem sou the best Nesse mundo nigga Acredito nessa boys cada plano que nós temos Todos dia mais reza nessa vida Que nós temos no inferno Roupa preta no corona nigga No contrato pra xerreira dessa nova escola Venho de Itália não esqueço Capitália e Roma Cada jogo eu apoio A Juventus que nem Roma Baby boy é telúrio que sa foda Nigga shit e nessa baby Só estragamos com essa Boise Love toda Que eu cudei raiz Cá fofo minha espera Fuck Gardiland Bombamo no escuro Tamo a vida preto Tô com Boise Love Assinar contratos Vem fazemo draft Tipo italiano Tipo italiano Tipo italiano Tipo italiano Tipo italiano Esse trap eles comparo com o maior canal Porque tenho providência Que você não terão tendência Agora sou catual O que eu faço nesse beat? Me chamem malandro Tipo que sou poliço nigga Faço tango tango Corpo bem lavado Não tá tatuado MC canário nigga Tá leguado Vestiu no sossego Me chamo de beat get Canário Bombamo no escuro Tamo a vida breve Tô com Boise Love Assinar contratos Me fazemos draft Tipo italiano 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 Tipo italiano